E aí, pessoal? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um Sabadão do Tiozão. Vamos lá, começar mais uma live aqui. Boa noite a todos, bom sábado e amanhã, domingão, dia de voar, hein? E aí, voaram bastante hoje? Não, pilotaram bastante drone. Quero saber de vocês aí. Boa noite aí para o Alexandre, drone sampa já está por aí, Francisco Alves, visão de drone, Edinaldo Fortunato, o Fernando Rames, três de novo, Carlos Pereira, o Fernando Rames, o Fernando Rames, você tornou membro aqui do canal, acho que é isso mesmo que fala, né? Fernando Rames, valeu e seja bem-vindo. O JS Alves está por aí, o Rafael RM, visão de drone, já falei, Marcio Cleito, Lima Dantas, Darlan Ranieri, Brincadrones, Jardel Paulino, Floripa Fly, grande abraço aí, Floripa Fly, nosso amigo Bruno, nosso amigo Rico, o Brincadrones aí, se tornou membro do canal, seja bem-vindo, valeu. O Zangão de Phantom está por aí, Fábio Amaral, show de bola, hein? Muito bom, bastante gente. Olha, já tem uma contribuição aqui do Washington do Nascimento, valeu, Washington do Nascimento. E todo mundo que está chegando aí, aquele forte abraço, muito obrigado pela participação de todos. Hoje vai ser uma live bem legal, já vai mandando as dúvidas de vocês aí, manda superchat para ajudar o canal, torne-se membro. Hoje vamos ter dois, assim é quatro, né? Dois presentes para os membros, dois presentes bem legais. Olha o que eu separei para os membros aqui, ó, 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 um telo com três baterias, enviado pela Drone Livre. Então, Drone Livre, patrocinadora do canal, você quiser comprar drones da linha DJI, entre em contato com a Drone Livre, os contatos estão aqui embaixo na descrição. Eles forneceram esse telo aqui, com três baterias para sortear entre os membros hoje do canal. Então, quem se tornou membro até ontem, hoje vai participar aqui do sorteio do telo e também deste drone bem legal aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês, esse drone que vai dentro da maleta aqui, ó, olha que top, pessoal. Esse drone aqui tem GPS, motor brushless, tem tudo que tem direito para você voar aí, ó, vai completinho na maleta, olha aí, que show, pessoal. Drone não completão para vocês aí, ó, vai com rádio, quantas baterias tem? Acho que tem uma bateria só, mas para quem está iniciando aí é um presentão, né? E para você participar aí desses brindes, todo mês, todo mês tem surpresa para vocês aqui, tem drones para vocês que são membros do canal, você tem que se tornar membro. Clica aí embaixo, seja membro e se torne membro aí por R$4,99 por mês. Se você não tiver cartão de crédito, faz uma conta aí no Nubank, no Inter, qualquer desses bancos digitais, você pega um cartão digital, deposita o dinheiro lá por boleto, aí você vai ter um número de cartão virtual para você se tornar membro aí. Aí você vai ter acesso a vídeos exclusivos, antecipados, vai participar dos grupos do WhatsApp do canal Tio DVD Hobbies, são grupos bem legais, também vai saber aí antecipadamente quando tem Ação Entre Amigos, quando tem Brechó, quando tem Feirão do Tiozão, então é bem legal ser membro aqui do canal, então torne-se membro agora. E também vamos saber, né, quem vai levar hoje o DJI Mini 2 Combo Fly More, para quem aí participou da participou da Ação Entre Amigos do Tio. Então você que ficou ligado aqui nos grupos de notificações do canal, tem aqui embaixo aqui, pessoal, link de sete grupos de notificações. Então, nesses grupos que eu aviso, quando tem Ação Entre Amigos, quando tem alguma promoção, quando tem vídeo novo, são grupos de notificações. Não dá para conversar, trocar ideia, mas são grupos de notificações. Então sempre joga as informações nesses grupos. É uma ordem, né, eu jogo primeiro nos grupos de membros, os membros ficam sabendo primeiro, aí depois de um tempinho eu jogo nos grupos de notificações, aí depois eu jogo na aba comunidade exclusiva para membros, aí depois para geral, todos os inscritos. Aí você vai saber quando tem as Ações Entre Amigos, e acaba rápido. Essa mesmo, dessa semana, acabou em 24 horas. 200 números foi assim, ó. Acabou em 24 horas. Agradeço a participação de todos, e hoje a gente vai saber quem vai levar o Mini 2 Combo Flymore, DJI Mini 2 Combo Flymore. Beleza? Então, show de bola. Olha, o Lázaro Queiroz tá por aí. Forte abraço, nosso amigo lá da Bahia. Muito bom. O drone é meu hobby aqui, ó, é membro do canal. Tá dizendo aqui que hoje, se Deus quiser, vai levar um pra casa. É, hoje tem três, hein? Tem dois, né, pra membros, que é o de janeiro e de fevereiro, que eu estava devendo, e tem o de hoje o da Ação Entre Amigos, né? Aí vocês ficam ligados, que não sei se essa semana vai ter outra Ação Entre Amigos ou não. Talvez tenha. Vocês têm que ficar ligados aí pra saber se tem ou não, tá bom? Aí vocês vão receber aí através dos grupos notificações, a aba Comunidade, ou os grupos dos sobrinhos e tudo mais, sobre as novidades do canal, que rola aqui. O Márcio Grau mandou uma contribuição. Boa noite, tio. Hoje esse Mini 2 é meu. Ele vem para a Diadema, São Paulo. Será? Quem será que vai ser o sortudo hoje aí, hein? O Rodion aqui, ó. Tio, boa noite. Não vai dar para assistir a live toda. Tô de plantão hoje, mas pode me ligar na hora que eu ganhar um drone aí. É isso aí, Rodion. Valeu aí pela participação aí, membro do canal. Bom trabalho aí. Tudo de bom pra você. Tá trabalhando, né? Sabadão aí, à noite, fazendo plantão. Show de bola. O Pedro Lucas aqui, mandando boa noite. Jardel Paulino também. O Jardel Paulino tá pedindo uma dica de drone até 2000 para iniciar. Ontem eu fiz uma live bem legal aqui. Eu vou fazer também lives durante a semana. Era pra ter sido na quinta-feira. Não deu pra fazer na quinta. Eu fiz ontem. E nessa live de ontem tem muitas dicas pra vocês de drones até dois mil reais, abaixo de dois mil reais, até sete mil reais, oito mil reais. Então, assista aí a live de ontem, que realmente tem muitas dicas. Tem cupons de descontos exclusivos e você vai pagar barato num drone bem legal aí de até dois mil. Até dois mil, dá pra você pegar um Hub Sanzinho, um H117S. Com cupons de desconto do Tio, você vai gastar bem menos. Vai sobrar dinheiro pra você aí. Ou, se você quiser colocar um pouco mais de dinheiro, dá pra você pegar um DJI Mini 2 sem o Combo Fly More. Com cupons do Tio tá saindo baratinho. Com 600, conta mais aí que você colocar, você pega um DJI Mini 2 Standard, né? Sem o Combo Fly More. Aí, se você colocar mais mil e quinhentos reais, você consegue pegar um Combo Fly More. Beleza, Jardel? Fica a dica pra você aí. Boa noite ao Jason Campos. Boa noite aqui também. O Visão de Drone tá falando aqui. Tiozão, vou ganhar esse drone. Aí você vai conhecer Joanópolis, capital do lobisomem. Capital do lobisomem. Acho que ele já falou isso uma vez aqui no canal. Achei engraçado também. O Eric Grandezoli aqui falando. Boa noite, tio. Ou fecha a live que o Mini 2 já é meu. A galera tá animada aí, hein? Quem será que vai levar o Mini 2 hoje aí? Mini 2 como Fly More. Pronta entrega. Lembrando que o frete é por conta do ganhador. Então, você vai saber se é você que é o ganhador hoje, né? Aí eu vou entrar em contato com você pelo WhatsApp pra pedir o endereço. Talvez não seja hoje isso, talvez seja amanhã ou segunda-feira. Aí você me passar no endereço e a gente combinando o frete, eu já posto na segunda-feira mesmo o drone pra vocês. No mais tardar, na terça-feira, o drone já tá indo pro endereço de vocês aí. Se pagar a Sedex, eu sempre recomendo, né? Pagar a Sedex pra chegar mais rápido, seguro, tudo certinho. É praticamente aí, dependendo da região, é de um dia pro outro já tá com o drone na mão. Sem enrolação, pessoal. Aqui não tem enrolação, não. As ações entre amigos a gente faz, os drones estão na mão. Quando a gente faz, né, a promoção dos sobrinhos aqui, dos membros do canal também, os drones estão todos na mão. Não tem essa de, ah, vou fazer, me dá 15 dias pra entregar. Ah, não, não tem essa, não. Aqui é papuf, tá bom? O tio, boa noite. Mini 2 desceu pro litoral. O Claudio Freitas Oliveira. Será? Será que vai pro litoral? Será que vai pro sul? Pro norte? Pro nordeste? Pro sudeste? Pra onde será que ele vai? O João Henrique tá perguntando aqui, como que faz pra participar? Ou você tem que adquirir as cotas, que eu anuncio aqui nos grupos de notificações, que os links estão aqui embaixo na descrição ou na aba comunidade do canal. Aí você participa da ação entre amigos. Ou você tem que ser membro aqui do canal, né? Você clica aqui embaixo, né, em seja membro, torna-se membro do canal. Você vai participar aí de um dos prêmios aqui. A ação entre amigos é uma coisa distinta, né? Você compra a cota e participa, né, do esquema ali. Agora, os membros sempre são drones mais simples, apesar que quando a gente chegar em mil membros, eu vou presentear os membros, né, um dos membros com o Mini 2 como Flymore. A meta é chegar em mil membros. A gente já tá chegando novamente nos 400. Sempre assim, né? Chega nos 400, abaixa, depois vai de novo. Então, vamos passar dessa vez, pessoal. Vamos chegar nos 500 membros aí. Vamos lá. Quero ver, eu quero uns 20 membros nessa live hoje aqui, pessoal. Hoje tem gente pra caramba assistindo aí. Quem geralmente adquire a ação entre amigos aí, pô, torna-se membro aí. É 4,99 por mês, né? Você coloca lá, renovar automaticamente. Todo mês você vai concorrer a um presente aqui como forma de agradecimento. Vamos supor, um dronezinho desse aqui, ó. Quanto que custa? A drone livre você deu aqui pro canal pra sortear entre os membros hoje. Um dronezinho desse aqui é quanto? 700, 800 reais com 3 baterias? Sei lá, 900? Pensou ganhar por 5 conto? Entendeu? Ou esse aqui, esse drone também deve custar uns 700, 800 reais pra você ganhar por 5 conto? Entendeu? E além de você fazer parte do grupo do WhatsApp, ter acesso a vídeos exclusivos e tudo mais. Então, fica a dica pra vocês aí, beleza? Vamos ver aqui. Chegou mais um superchat aqui. Tio, boa noite. Esse dronezão top mini 2 vem para Macapá. Opa, será que vai lá pro norte? Lá pra Macapá? Capital do Amapá? Será? Será? Será que é o Paraná que vai levar? Vai lá pro sul? Sei não, hein? Vamos lá. Vamos ver aqui. Luiz Reis é membro do canal aqui, mandou uma mensagem aqui. Tio, meu hub Sanzinho H117S comprei há 5 meses e a bateria carregou em 100%, mas ao voar, descarrega muito rápido. Será que a bateria está com problema ou será a configuração no drone? Não, não tem configuração no drone pra consumo de bateria, não. Isso aí se acaba muito rápido, apesar que a autonomia do Zino é 15, 16 minutos, né? A autonomia do Zino. A autonomia dele não é muito alta, não. Aí tem uma bateria, né? Um upgrade que você instala nele, ele aumenta bastante a autonomia. Mas a bateria original dele é 10, 15 minutos. E conforme a bateria vai ficando cansada, se você não cuida bem dela, aí vai diminuindo, né? O tempo de carga. O tempo de capacidade da bateria. O eu amo a DJI aqui, ó. Boa noite, tio. Achei um hub Sanzinho 2 Plus. Pô, velho. Comprei um Xiaomi Mi 2. Juntei o dinheiro durante um ano. Que legal, cara. Parabéns. É assim mesmo. Juntando, a gente... É bom a gente ter o objetivo, né? E ir juntando e economizando. Aí depois a gente vai lá e alcança esse objetivo. É muito bom. É muito satisfatório, né? Parabéns aí. Com certeza você vai curtir bastante esse drone aí. Show de bola. Boa noite aqui. Ou dá like no próprio comentário. Legal o nome aí. O Moraes Bispo aqui, ó. Boa noite, tio. Tamo junto. Grande abraço. Mande esse drone para Minas Gerais. Será que vai para Minas Gerais? Vamos ver, hein? William Faveiro mandou aqui uma contribuição. Boa noite, tio. Esse drone vem para Sudeste. Botucatu. Será que vai lá para a terra do Júnior, Botucatu, lá? É, perto de Jaú, lençóis paulistas, né? É uma terra boa. Saudade do interiorzão de São Paulo, viu? O Botucatu é a terra lá de onde tem o shopping Botucatu, né? Só que quando foram colocar o letreiro na frente do shopping lá... É aquele letreiro enorme na frente do shopping. O shopping enorme que tem lá em Botucatu. Colocaram as letras erradas. Ficou Bocu Tatu. Conhece essa história aí, William? É verdadeira essa história? Ou é meme? Dizem que colocaram a letreira errada no shopping. Ficou Bocu Tatu o nome do shopping. Shopping Bocu Tatu. Ah, meu Deus do céu. Cada um, o que acontece, viu? Mas é um nome, é um trava-língua, né? Esse nome aí, Botucatu. O Alconago aqui, assim, tornou membro do canal. Valeu aí, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aí como membro do canal. O Floripa tá perguntando quanto que é a cota da Harley Davidson. Essa não tem cota, não, filho. Essa é do tio. É a tiazona, né? Agora tem a tiazinha e a tiazona. Logo vocês vão ver a tiazona aqui no canal Tio DVD Robson. O Daniel Medeiros aqui tá falando que vai pra Salvador. Será? Será? Será que vai pra Salvador? Claudinho Santos aqui, ó. Fala, tio. Assisto todos os seus vídeos. Muito top. Por isso, decidi comprar um hub sanzino. Fui taxado em 457 reais, mas tranquilo. Agora esperando chegar em casa. Já paguei a taxa. Agora é aguardar chegar. Beleza, Claudinho? Vai curtir bastante o Zino. É um drone bem legal. Um excelente drone de entrada. A qualidade de vídeo dele é muito legal. Um drone bem estável. Funciona muito bem. E bons voos aí. Só esperar a máquina chegar. E a taxa do Zino é mais ou menos essa mesmo. Quando chega o Zino, o Zino 2, eles cobram mais ou menos isso aí de taxa. Mas se você somar, né? Se você usar o cupom do tio, você já ganha essa taxa aí. E se você somar o preço que você pagou com a taxa, você vai ver que vai sair pela metade do preço que eles vendem esse drone aqui no Brasil. O Fábio Amaral aqui perguntando. Tio, já achou um lugar legal, seguro para os novos testes? Estamos ansiosos pelos testes dos novos modelos. É, estou de olho aqui em alguns lugares aqui. Ainda não achei. Mas em breve eu vou encontrar. Se Deus quiser, eu vou encontrar um lugar bem legal. Vamos lá, próximo comentário. Israel Pedro vai vir para Arapiraca. Opa, será que vai para Arapiraca? Será? Já passei para Arapiraca já, hein? O Fernando Júnior está falando que vai para Maceió. Eita, tem galera, tem gente do Brasil inteiro participando aí. O Jeovão e o Duarte mandando um salve aqui para a galera. Maravilha. O Eliezer Filho está perguntando como que funciona para membros. Eu pego a listagem de membros lá do YouTube. O YouTube deixa lá a listagem, né? Aí eu coloco, copio o nome de todo mundo lá dessa listagem. Organizo tudo numa planilha. E é aleatório, tá, pessoal? Pego a página 1, página 2, página 3. Vou colando. É 100 nomes cada página. Aí pego os 100 primeiros nomes, colo. Pego a outra página, colo embaixo, depois separo tudo. Aí o número de linha que você cair na planilha é o seu número. Aí eu vou pegar o sorteador. Aí eu vou colocar lá, sortear de um até o último. E o número que sair no sorteador é o número da linha lá. Aí vocês vão saber quem que vai levar. Então, hoje tem dois. Tem dois para sobrinhas, para membros, né? Que é o de janeiro e de fevereiro. Para quem se tornou membro até ontem. Então, torne-se membro hoje, pessoal. Clica aí em seja membro. Torne-se membro hoje, para você participar do próximo no mês de março. Beleza? O Marcelo está falando que vai para Lages, Bahia. O Fernando Júnior falando que é o melhor canal do Brasil e do mundo. Se você gosta, eu acho que eu fico feliz. É o canalzinho e meia boca, né? Eu faço aqui tudo amador, tudo improvisado, nas horas vagas. E se está agradando vocês aí o conteúdo, eu fico feliz. Espero que vocês continuem gostando aí. O Vanderlei Souza aqui. Boa noite, tio. Vai vir aqui para Paraíba. Mas vou buscar em Recife. Deus abençoe todos e muita sorte para mim. Boa sorte. Vamos ver se vai para Paraíba. Se o Vanderlei ganhar, está falando que vem aqui buscar em Recife. Beleza. Show de bola. Boa sorte aí. O Ronaldo Amat aqui. Comprei um SG906 na Banggood e nunca comprei nada da China. Se eu for taxado, eu fico sabendo como. Faço para pagar. Bom, Ronaldo. Primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que entrar no site dos Correios. E lá no site dos Correios, você vai procurar ID Correios. I de igreja, D de dados, Correios. I de igreja, D de dados, Correios. Aí você vai fazer um cadastro nesse ID Correios. No cadastro você vai colocar seu nome, seu endereço, seu CPF, seu número de telefone. Tudo certinho. Aí você fez o cadastro no ID Correios. Vai fazer o login no ID Correios. E depois vai entrar na página Minhas Importações. Aí lá na página Minhas Importações, você vai colocar o código de rastreio da sua compra. Aí lá vai aparecer o status. Para você ficar sabendo se vai ser taxado ou não e aonde está seu pacote, você tem que baixar um aplicativo aí de rastreio de pacote. Você pode usar o aplicativo dos próprios Correios. Eu uso o Moambator. Sempre usei o Moambator. Faz anos que eu uso o Moambator. Então, eu uso o Moambator e eu fico de olho lá. Aí quando o pacote chega no Brasil, eu já fico de olho. Quando aparece lá, chegou no Brasil. Se no mesmo dia aparecer lá que foi liberado do processo de taxação, para ter a mensagem certa que aparece. Vou pegar um pacote aqui que não taxou. Vou mostrar para vocês aqui. Eu sempre esqueço o status. Eu não lembro de cabeça. Aqui, eu uso esse aplicativo aqui. Moambator. Está vendo? Então, aqui está todos os pacotes que já chegou aqui no canal. Fica tudo aqui. Então, eu vou pegar aqui um pacote que não taxou. Aqui, esse pacote aqui não taxou. Ah, esse aqui taxou sim. Eu peguei justo o que taxou. Vamos ver aqui. Esse aqui. Esse aqui não taxou. Está vendo? Aparece aqui todos os status. Deixa eu tirar aqui a observação aqui. Para você conseguir enxergar. Então, aqui aparece todos os status. Objeto postado. Recebido no Brasil. Fiscalização. A doaneira finalizada. Então, pode ver aqui. Deixa eu focar. Vou ver se eu foco aqui no meu dedo. Vou colocar mais para cá para ver se foca. Olha lá. Está vendo ali que ele... Vou colocar o dedo de novo. Vai, filho. Não quer focar, não. Está ruim de focar. Bom, ele apareceu aqui. Recebido no Brasil. Dia 3 de novembro. E logo no dia 3 de novembro já apareceu aqui. Fiscalização. A doaneira finalizada. E no mesmo dia 3 de novembro apareceu. Em trânsito para a CTE Cajamar. Então, esse não taxou. Quando aparece... Agora focou. Olha lá. Está vendo? Foi postado dia 29. Dia 3 de novembro chegou no Brasil. Dia 3 de novembro fiscalização. A doaneira finalizada. E dia 3 de novembro em trânsito para Cajamar. Depois foi para Salvador e tudo mais. Então, esse aqui não taxou. Agora, quando chega no Brasil e demora um, dois, três dias para atualizar o próximo status. Pode ver que vai aparecer assim. Caminhado para fiscalização a doaneira. Aí, meu amigo. Aí pode esperar para taxa. Aí é porque vai taxar. Tá bom? É assim que funciona. My home man. Márcio Grau. Tio, qual drone mais top que você voou? Olha, o mais caro. O drone mais caro que eu já voei até hoje foi o Spire 2. O mais caro. O mais top. Olha, já voei tanto drone bom. Já voei o Mavic 2 Pro. Mavic 2 Zoom. Já voei o Spark. Já voei o Mavic Pro. Já voei o Mavic Air 1. Mavic Air 2. Mini. Mini 2. FIMI X8. FIMI X8 SE 2020. HUB Sanzino. HUB Sanzino Pro. HUB Sanzino 2. Nossa, meu. Só drone bom. Fora os outros baratos, né? E de todos esses drones, pessoal. O que... Eu mais curti. Já pilotei Phantom. Phantom 3. Phantom 1. FC 40. Phantom 3. Standard. Phantom... Foi o 3 Standard. Não, o Standard não. O 3... Aquele pratinha, né? Tinha 3 modelos lá. Enfim, pessoal. Pilotei drone pra caramba. Tô... Tô tendo esse cara aqui. Tô curtindo demais, né? Então, assim. Já que eu tô com esse cara aqui na mão. Active Track. Ação. Segui. Follow me. Ou siga-me. Cada um chama de um jeito aí. É esse cara aqui. Não tem pra ninguém, pessoal. Esse aqui é o melhor drone de ação do mundo. Vocês viram o que ele fez no último vídeo que eu fiz? De moto? Com ele me seguindo assim, ó. Voando de costa. Ele filmando de frente na moto. Coloquei ele de lado. Coloquei ele na transversal. Coloquei ele pra cima. Pra baixo. Meu, você coloca o drone. E ele vai, cara. Ele faz tudo sozinho. Desvia tudo sozinho. Não perde a gente de jeito nenhum. É muito top esse drone aqui. Pra ação. Pra track. Pra seguir a gente. É o Skydio 2. Certo? Aí... Outro drone que eu curti pra caramba também. Mavic Air 2. Mavic Air 2. Muito legal o drone. É um drone que não é muito caro. E que tem um Active Track muito legal também. É um drone, assim... Uma câmera espetacular. A precisão de voo dele é muito boa. É um drone muito robusto. E é excelente. É um drone que eu gostei muito. Até que eu uso o drone, pessoal. Pra hobby, né? Então, assim... Não tem como eu falar assim no ponto de vista de... De um filmmaker, né? De um profissional da área que usa o drone pra fazer inspeção. Pra fazer mapa. Esse tipo de coisa. Não. Eu tô falando pra hobby. E o drone pra hobby, ele tem que ser bom. Quanto mais barato ele for, quanto melhor ele for, melhor. Tipo, você vai curtir mais. Ele vai desembolsar menos. Então, Air 2. Curti pra caramba. E o Pro. O primeiro Pro. Foi, assim... Paixão, primeira vista. Depois do Mavic Pro, nunca mais tive drone Phantom nenhum. Porque eu gamei na linha Mavic, né? Da DJI. E Mini. DJI Mini e o Mini 2. É o meu drone do dia a dia. É o drone que eu mais uso. Um drone que a gente voa despreocupado. É um drone com custo-benefício muito alto. Pra curtir o hobby, não precisa mais que um Mini 2. Eu acho assim. Agora, o Mavic Pro. O Mavic 2 Pro, né? O Mavic 2. São drones muito caros. Já pilotei também o Enterprise. São drones muito caros. São com preço bem alto. E eu tive o desprazer, né? De roubar o Pro e o Zoom. E não é legal. Não é um drone, assim, que você voa pra hobby. Eu tô falando da pessoa. Não é um drone que você voa tranquilo, despreocupado. É um drone que você voa mais tenso, né? Ele é mais caro. E qualquer acidente que você tiver, fica caro pra caramba pra arrumar. Então, por isso que eu não gostei muito. São drones excelentes. O desempenho deles, né? A performance é excelente. Mas, pra o que eu faço, eu acho muito caro. Muito dinheiro. Empatado demais no drone. Então, é isso, pessoal. É desses drones que eu gosto. Tô curtindo Skydio, hein? Amanhã eu vou testar ele com o rádio controle. Já eu tava mexendo nele aqui, pessoal. Antes de começar a live. Tava mexendo nele. Tá com a maletona dele, né? Que vocês já conhecem. Aí eu tava configurando o rádio. Que tava... Nunca tinha feito o bing no rádio, né? Aí eu já fiz o bing no rádio controle. Já tá conectado, tudo certinho. Teve uma atualização que eu fiz nele. E amanhã eu vou fazer um voo com o rádio controle. Pra ver como que ele funciona. Como que é voar Skydio 2 com o controle. Já fiz o teste dele com o... O celular somente. Com o beacon. O beacon eu fiz seguindo eu a pé. Seguindo de bike. E seguindo de... De... Não. Celular eu fiz seguindo a pé. Com o beacon eu fiz de bicicleta e moto. E agora eu vou fazer com o rádio controle. Pra ver se ele... Além de ser o melhor drone de ação do mundo. Se ele também pode ser um drone aí... Pra ser aplicado pra filmagem. Pra foto. Pra você pilotar ele com rádio. Pra ver se ele sai bem. Pra ver se ele é um drone bom de pilotar com rádio. Se ele for um drone... Tão bom quanto é pra seguir... Sendo pilotado pelo rádio... Aí, meu... É... É do peru, viu? É do peru. Aí eu vou poder afirmar com propriedade que ele é superior ao DJI. Porque, meu, que drone, viu? Esse Skydio 2 é demais, pessoal. É muito top. Pena que não tem tantos aqui no Brasil, né? O pessoal dos Estados Unidos nem se preocupa em divulgar aqui no Brasil. Eu até mandei pra eles, né? No Instagram lá os links. Eu vejo que eles vivem lá postando, né? O pessoal grava vídeo e manda pra eles. Eles postam lá no Instagram. Aí eu mandei todos os links dos vídeos que eu fiz pra eles. E nem moral deram. Porque o mercado brasileiro, pra eles, não... O mercado deles é mais América, né? Do Norte e Europa. Não tem nem muitos vídeos na área. Então é mais lá pros Estados Unidos mesmo, pra Europa e tudo mais. Tem bastante vídeo que eles fazem na neve. No deserto e tudo mais. Aqui pro Brasil eles não deram nem moral. Não deram nem atenção pros vídeos que eu mandei pra eles lá. Mas enfim. Faz parte, né? Floripa do Peru? É do Peru, meu. Esse drone é do Peru. Se é do Peru, não quero mais. Cícero Silva dando boa noite aqui. O Ivan tá falando que Europa não. Então é só Estados Unidos. Então o foco deles é Estados Unidos. Vamos ver aqui. O turn informativo. Dio me indica um drone de baixo custo, porém que capta boa imagem. Até termos condições melhor pra investir no melhor. Meu, Mini 2. Mini 2. Ou Zino. Ou FIM X8 SE. Tem várias opções aí. Ontem na live. Mais uma vez eu vou pedir pra vocês aqui. Na live de ontem. Tô fazendo live durante a semana também agora. Era pra ser quinta-feira, mas eu me enrolei na quinta e... Aí eu fiz ontem, na sexta. Eu mostrei vários drones bons e baratos pra vocês. E dá pra usar os links dos cupons do Tio. Inclusive o link da live tá aqui embaixo na descrição. Na hora que terminar essa live aqui, assiste a outra live. É uma horinha de live, pessoal. E tem um monte de dica importante pra vocês lá. Com cupom, com os links tudo separadinho na descrição. Os cupons de desconto pra você economizar bastante dinheiro. Vocês vão ver que tem muitas alternativas de drones bons pra vocês comprar. E toda quinta-feira vai ser a live de dicas de drones bons e baratos. Eu vou mudar até o nome. Tá lá. Hoje tem drone barato. Não, eu vou colocar os melhores drones bons e baratos. Alguma coisa desse tipo. Depois eu vou inventar um título melhor aí. Criar um título melhor pra ficar bem gravado nessas lives de quinta-feira. Dicas de drones legais na Banggood. Sempre quando tiver o lançamento. Sempre quando tiver alguma coisa. Eu vou mostrar pra vocês nas lives de quinta-feira. Em parceria com a Banggood.com. Sempre com cupons exclusivos que a Banggood vai fornecer pra vocês. Sempre com cupons exclusivos. E dependendo da audiência das lives. Se vocês entrarem na página da Banggood, igual eu indico. Dê bastante like e tal. Vai começar até a ter drones pra sortear pra todos os inscritos do canal. Sem precisar ser membro. Sem precisar comprar cota. Sem nada. Vai ter drones pra sortear pra vocês aqui. Pelo menos uma vez por mês. Em uma dessas lives de quinta-feira. Beleza? Então tamo junto aí, pessoal. Sempre que for comprar alguma coisa na Banggood. Clica no link do tio. Eu uso o cupom de desconto. Pra você ter vantagem lá na Banggood. O Climec Martins aí. Mandou uma contribuição. Valeu. Obrigado. O Celso Rives. Mais uma vez contribuindo aí pro canal. Muito obrigado, Celso. Sempre muito bem-vindo a sua contribuição aí. Você também é super bem-vindo aqui no canal. Valeu. E falta ser membro do canal, né? Tá aí, ó. Seja membro aí. Clica em seja membro aí. Torne-se membro. Vai participar dos grupos do WhatsApp. Se não gostar do grupo do WhatsApp, não precisa participar também. Tem gente que não gosta, né? Mas o seu nome vai estar na lista pra concorrer um presente, né? Todo mês. Tem um presente aqui de forma de agradecimento aos membros, quem apoia o canal aqui. Boa noite, tio. Comprei um Rubsanzino Pro dia 6 do 2. Deve chegar na semana que vem. Desta vez veio super rápido. Infelizmente fui taxado. A Banggood está agilizando as entregas. Deus abençoe sempre. Amém, Celso Rives. Valeu. Obrigado aí pela contribuição, pelo comentário. E realmente chega, sempre chega rápido. É que demora novembro, dezembro, janeiro, demora bastante. Porque o volume de pacote é muito grande vindo pro Brasil. Mas fevereiro, março, abril, normaliza tudo de novo. Vai começar a complicar depois só lá pra novembro de novo. Quando tem 11 do 11, Black Friday e tal. Aí top tudo. Aí demora mais. E que bom. Infelizmente taxou. Mas às vezes passa sem taxar ainda. Mas a tendência, pessoal. Que sempre eu falo pra vocês. É que a tendência é começar a taxar tudo. Inclusive, eu até dei uma dica pra Banggood lá. Pra eles começarem a... Tipo... Ou declarar o preço correto nos pacotes. Ou colocar uma opção. Na hora da compra. Pra quem quiser que declare um preço menor. Selecionar lá. Quero que declare 10%. 20%. 30%. Aí quem quiser. Que faça isso. Seleciona lá. Eles fazem. Aí é por conta de quem foi lá e selecionou. Mas quem não selecionar nada. O pacote é despachado com o preço correto. Porque a tendência é essa, pessoal. É taxar cada vez mais. E se o pacote vem declarado com o valor errado. Aí o pessoal da receita pode pedir a comprovação. E se o preço estiver diferente do real. Se o preço do pacote estiver diferente do preço do invoice. E o invoice é tipo uma nota fiscal. De pacote que vem do exterior pra cá. Não é uma nota fiscal. Mas é um documento que acompanha o pacote. Chega aqui no Brasil. E permite que o produto seja recebido no Brasil. E nacionalizado. Então, se for diferente. Do que está no invoice. A receita pode taxar. Pode multar. Então, além da taxa no preço correto. Você vai ter que pagar a multa. Então, se eles declararem o preço correto. Aí a receita só taxa em cima daquele preço ali. E não cobra multa. Eu acho que é bem melhor. Mesmo taxando em cima do preço real do produto. Ainda vale a pena. Porque sai mais barato do que comprar aqui no Brasil. Aí, espero que eles sigam isso. Ou não. Sei lá. É por conta deles. Eu não tenho responsabilidade nenhuma disso. Foi só uma dica. O Valério Melo falando que achava que o Skydill tinha saído de linha. Não. Não saiu, não. Lançaram em 2019. 2020. E espero que venha a versão 3. Nossa, eu fico imaginando a versão 3 desse drone aqui, gente. Meu Deus do céu. Eu vou querer. Esse aqui eu demorei. Demorou, né? O pessoal do Drone Livre que agilizou para esse drone vir para o canal. Eles deram um jeitinho lá e conseguiram trazer esse drone aqui para o canal. E espero quando sair a próxima versão não demorar tanto para chegar aqui. Porque é bem complicado. Para quem viaja para o exterior é fácil, né? Tipo, o cara viaja para os Estados Unidos. O cara vai lá, compra e traz. Só que a gente encontra muita dificuldade, né? Para encontrar pessoas que vêm dos Estados Unidos, que vão com frequência para os Estados Unidos e conseguem trazer um drone desse para a gente, né? Então, a Drone Livre conseguiu isso para a gente e o drone veio. Mas demorou. Foi lançado em 2019. Chegou em 2021 na minha mão, né? Tem coisa que demora para chegar aqui no Brasil, infelizmente. E é um drone que você não acha para comprar na China, porque não é um drone chinês. O Altel tem gente que fala que é americano. O Altel não é americano, pessoal. O Altel é chinês também. É concorrente direto da DJI. Agora, o Sky Deal é americano. E as coisas produzidas... O americano, ele é muito patriota. E eles dão muito valor nas coisas que são produzidas lá. Não é à toa que eles meio que baniram a DJI de lá dos Estados Unidos, né? E tem o Sky Deal. Então, eles usam bastante o Sky Deal. Eles usam os drones da Parrot. Parrot é francesa, né? É europeu, mas tem uma aceitação boa lá nos Estados Unidos. E também eles utilizam... DJI é utilizado no mundo inteiro. Isso aí não tem como, mas nos Estados Unidos está meio restrito o negócio lá. E também... Helicópteros, aeromodelos e tudo mais. Eles utilizam tudo americano. Helicópteros, eles utilizam bastante os helicópteros da Horizon. Que são aqueles blades e tudo mais. Rádio, controles. Eles utilizam o... O Futaba é japonês, né? Eles utilizam o Spectrum. Eles utilizam muito o Spectrum. Porque o Spectrum é feito nos Estados Unidos também. Aí tinha uma outra marca lá que era fabricada nos Estados Unidos. Mas parou de fabricar. Mas utilizam também o Futaba, que é japonês. Utiliza o Mikado, né? O V-Control, que é alemão. Mas eles dão muita prioridade para os produtos deles, né? Quando é produzido lá. Então, o Skydeal não vai parar tão cedo não, pessoal. O Skydeal... A tendência é eles fazer drones para dominar o mercado americano. Então, lá nos Estados Unidos tem muito esse drone. Tem bastante. O pessoal usa bastante. Se você colocar no YouTube Skydeal, é só vídeo gringo. É só nos Estados Unidos. E tem bastante lá. O Arthur está falando que falta o Pilotaro até o Evo. É, falta mesmo. Eu não tive muito interesse de trazê-lo para o canal, na verdade. Poderia ter trazido já. Mas eu não tive muito interesse, não. Mas quem sabe um dia se pingar algum aqui. Eu não vou falar não, né? Mas eu não botei muita força para tentar trazê-lo para o canal, não. O pessoal perguntando aqui do Hotel Evo, né? Não tem previsão, não. Não tem previsão. Pode ser que um dia, quem sabe, né? Mas é um drone muito legal. É um drone que eu vi lá o Marcão do canal Bora Voar fazendo um review dele lá. Realmente é um drone muito poderoso. E ele briga muito com a DJI. Eles são chineses. Acho que a sede da Hotel fica nos Estados Unidos. Mas o dono é chinês. O dono da Hotel é chinês. Então eles brigam, eles batem de frente com a DJI. Inclusive no Mavic Air 2, aquele sistema de engate rápido da hélice, pode ver que veio diferente das versões anteriores dos drones da DJI. Vocês sabem por quê? Porque a Hotel patenteou aquele engate rápido. Aquele engate rápido com o Pocayuki, sabe? Que tipo, você só consegue encaixar a hélice da direita no braço direito. Você só consegue encaixar a hélice do braço esquerdo no braço esquerdo. Pode ver que o Mavic Air 2, não. Você consegue colocar a hélice em qualquer um dos braços. E o risco de você colocar a hélice errada, no braço errado, é muito grande. Se você não prestar atenção, você erra. Inclusive já sei até relatos aí de pessoal que sofreu acidente com o drone por causa disso. Colocou a hélice na posição errada do drone, vira de ponta cabeça. E a Hotel foi lá e patenteou. Patenteou isso e patenteou a trava da bateria também. A DJI não pode usar mais. Então, para você ver como que é a briga deles. Parece que a Hotel desenvolveu esse sistema, a DJI foi lá e copiou da Hotel. Pô, seria legal a Hotel se popularizar também, igual a DJI. A gente tem aí, pô, dois fabricantes de drones de peso brigando e desenvolvendo cada vez mais seus equipamentos e ficando com preços cada vez mais competitivos. O Celso Riz mandou mais uma contribuição aqui. Valeu, Celso. Tira uma dúvida. A bateria do Zino Pro Plus, 5000 mAh, serve no Zino Pro? E qual a melhor classe de cartão micro SD para usar nos drones? Obrigado de novo. Cartão micro SD. Vou tirar aqui do Sky Deal para vocês, que eu não estou mentindo. Eu uso esse aqui. Vou tirar ele aqui. Uso muito e curto demais, pessoal. Tem vídeo de motovlog aqui. Os vídeos de motovlog eu sempre coloco o link dele. É um cartão da Blitzwolf. Vamos ver se eu consigo focar ele. É sempre complicado focar, viu, pessoal? Quase focou, hein? Não vai focar. Vou colocar a mão aqui para ver se foca. Foca. Ixi, meu, toda vez eu fico apanhando para focar. Olha lá, quase focou. Olha lá, focou. Está vendo? É isso aí, ó. Blitzwolf. Ele é V30. Ele tem 128, né? E ele é um V30. Vamos ver se eu consigo chegar mais perto focando. Aí já desfocou. Opa. Aí está vendo? Aí. Ele é V30i3. Está todo esfoladinho já, de tanto que eu usei ele. Olha aí, pessoal. Então, o cartão com essas especificações aí é bom. Grava em 4K, 60 FPS, tranquilamente. Apesar de eu nunca gravar em 4K, né? Eu sempre gravo em 1080p, 60 FPS. Mas esse cartão é muito bom. Está baratinho na Banggood esse cartão aqui, pessoal. Eu recebi outro cartão de outra marca aqui para testar. Eu preciso tirar da embalagem. Não fiz unboxing dele ainda. Eu preciso tirar da embalagem e mostrar para vocês. É outra alternativa. Parece que é muito bom. É aquele cartãozinho que eles estão vendendo junto com o Mavic Air 2, com o FIMI X8 SE. Parece que é muito legal. Não testei ele ainda, não. Mas em breve eu vou testar. Então, está aí. Esse cartão da Blitzwolf é muito bom. É bom e barato, pessoal. Ele é baratinho na Banggood. E a qualidade dele é sensacional. O cartão é muito bom. E a bateria saiu, né? O upgrade. Na época tinha o Zino Pro. Aí saiu o upgrade de bateria para o Zino Pro, que é essa bateria de 5.000 mAh. E o Pro Plus começou a vir com essa bateria, que era o upgrade para o Pro. Então, provavelmente, sirva sim. Tem que procurar algum vídeo na internet para ver se tem alguém testando isso. Mas tudo indica que funciona sim. Eu não vou afirmar porque eu não tenho propriedade para isso. Porque, às vezes, esses chineses sacaneiam a gente. Não só chineses, né? Qualquer fabricante de qualquer parte do mundo. Eles lançam uma versão do produto e nada é intercambiável da versão anterior. Igual se você pegar a bateria do SG906, por exemplo, o primeiro que saiu, e tentar colocar no SG906 Pro, não cabe. Não é a mesma bateria. Se você for tentar usar na outra versão, também não é a mesma bateria. É complicado. Se você faz um upgrade, você tem que trocar tudo. É a mesma coisa a bateria do Mini para o Mini 2. Você não consegue usar nada do Mini no Mini 2. Então, tem que ver isso aí. Às vezes, a gente acha assim, é igual, não sei o quê. Você vai tentar encaixar. Tem algum detalhe ali que não dá certo. Enche o saco isso. Mas, valeu, Celso. Espero ter sanado suas dúvidas aí. Obrigado pela contribuição. Vamos lá, pessoal. Bom, vamos lá, né? Vamos saber quem vai levar os presentes aqui do canal, então. Vamos primeiro para os presentes dos membros. Ok? Vamos primeiro com esse cara aqui. Com esse drone. Se você não se tornou membro do canal ainda, torne-se membro. Teve algumas contribuições aqui. Umas pessoas que se tornaram membro. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui, ó. O Alexander se tornou membro aí. O Alexander Handel se tornou membro. Teve uma outra contribuição mais para cima aqui. Vamos ver se eu consigo achar. Não consegui achar, pessoal. Vocês me perdoem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dourives. Eu não consegui achar, não. O Dennis, que está falando para mim contratar um segurança para quando eu for voar. Olha, pessoal. O pessoal daqui de Pernambuco são muito gente boa. Muita gente se ofereceu para me acompanhar quando eu for sair para fazer um vídeo de teste. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei até meio sem jeito de aceitar. Mas o pessoal ficou à disposição. Quando eu precisar, é só chamar. E é sempre bom andar em dois, três, que a gente fica mais seguro. Principalmente se a gente estiver acompanhado com alguém que tenha condições de defender a si e defender a gente. Se é que vocês me entendem. Severino Monteiro, está aí. Se você tornou membro do canal também, seja bem-vindo. Então, esse aqui é para membro. Então, vai ser esse drone aqui primeiro. Aí, depois, o Telo. Ok? O Telo com três baterias. Que é o Telo Combo Fly More. Cedido pela Drone Libre. Tá? Então, os contatos da Drone Libre estão embaixo na descrição. Se você quiser comprar drones da DJI aqui no Brasil, entre e contatei com a Drone Libre. Aí, se você quiser participar do próximo, que vai ser em março. Vai ser um outro dronezinho bem legal também. É como forma de agradecimento para os membros. Vocês vão participar do grupo e tudo mais. Aí, vocês vão participar desses sorteiozinhos aqui. Que é tipo um agradecimento para você apoiar o canal aqui. Olha quem está por aí, rapaz. Drone Cuiabá pedindo um drone. Valeu aí, Drone Cuiabá. O cara faz uns vídeos top, viu, meu? Esse cara aqui. O cara é violento nos vídeos que ele faz lá. Tem que fazer mais vídeos aí, Drone Cuiabá. Está com pouco vídeo no canal lá. Sou inscrito no canal dele. Muito top. Valeu, pessoal. Então, vamos lá. Vamos saber quem vai levar esse drone aqui. Lembrando que o frete é por conta do ganhador. Aí, o sobrinho aqui ganhar, vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Ou pela aba comunidade. Eu vou colocar lá, né? Quem foi o ganhador. Aí, comenta lá. A gente combina pelo WhatsApp. Eu envio e tudo mais. E vocês pagam o frete e vão levar o drone para casa. No máximo, terça-feira. Já quero ter postado tudo já. Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Com a planilha. Compartilhar aqui. Nossa, quanta coisa aberta aqui. Aí, está aí a planilha. Então, coloquei todos os nomes. Lembra que eu falei para vocês aqui? Então, de 1 até 365. Os números que valem são esses números aqui, das linhas. Esses números, pessoal, não são fixos. Por quê? Porque os nomes nunca estão na mesma ordem. Lá na lista do YouTube. Porque o pessoal vai renovando. E conforme vai renovando, vai trocando de posição os nomes. Então, cada mês vai ter um número diferente para vocês. Então, não tem número fixo. Tá bom? Então, vai 1 a 365. Eu vou pegar o sorteador aqui. Vou atualizar ele. E vou colocar aqui, sortear 1. Entre 1 e 365. Beleza? 3,65 mesmo, né? Opa, essa aqui é a outra planilha da Ação Entre Amigos. Então, é 3,65, né? Tá aqui, 3,65. Então, vamos lá. Vamos saber quem que vai levar aí o brinde. Como forma de agradecimento aqui de vocês apoiarem o canal. Então, 1, 2, 3 e já. 1, 5, 2. 1, 5, 2. É o... Edson Zeitz. Edson Zeitz. Edson Zeitz, ou Edson Zeitz, né? Então, vou selecionar aqui, 1, 5, 2. Ele levou o drone da maleta. Não lembro o modelo dele. Vou colocar aqui, drone, maleta. A gente vai saber aqui qual é o modelo do drone. Depois eu vejo com calma e atualizo aqui. Vai ficar drone e maleta, né? É o que eu lembro de cabeça agora. Show, pessoal. Então, parabéns. Edson Zeitz, os Zeitz aí. Entre em contato aí pelo WhatsApp ou pelo comentário. Um comentário lá na aba comunidade. Especial. A aba comunidade exclusiva para membros. Para a gente combinar o envio do seu brinde aí. Beleza? Agora vamos para o próximo. Que é o Telo. O Telo está aqui. Sergido pela DroneLibre. Com três baterias. Top demais o telinho. Vamos colocar aqui. Tentar de novo. Eu nunca usei isso aqui. Salvar resultado e tentar de novo. Só vou clicar aqui para testar, pessoal. Para ver como é que é. Salvar resultado. O que aconteceu? Ficou branco. Deixa eu voltar aqui. Opa, caiu a internet? Não, caiu não. Deu muito certo não, pessoal. Então, vou zerar aqui. Vou atualizar, tá? Dar um F5 aqui. Vai zerar de novo. Eu vou colocar aqui. Sortear de 1 a 3,65. Vamos lá. Vamos saber quem vai levar o Telo, então? Então, um, dois, três e valendo. 31. 31. 31 é o GTE QRQ. GTE QRQ. Esse aqui é o membro aí que levou o Telo. Telo com três baterias. Beleza? Então, esses foram os dois membros aí. 152 e 31. Beleza? Que levou aí os presentes do tio. Então, vou interromper o compartilhamento aqui. Parabéns. Será que tem um dos ganhadores aí? Parabéns, GTE QQ. QOQ. Esse Floripa é a figura. Show de bola, pessoal. Agora, vamos saber quem que vai levar aí o... O Mini 2 da Ação Entre Amigos. Certo? Então, vou compartilhar de novo aqui com vocês a tela. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos saber quem que vai levar o Mini 2 da Ação Entre Amigos. O Mini 2 como o Flymore. Pessoal, para participar da Ação Entre Amigos, vocês têm que ficar ligados. Nos grupos de notificações. Está aqui embaixo na descrição. Sete grupos para vocês serem notificados aí. Quando tem alguma novidade aqui no canal. E também pela aba Comunidade. Eu sempre divulgo para vocês lá quando vai ter Ação Entre Amigos. Tá bom? Seja bem-vindos aí ao Marcelo J. Anjos aí. Que se tornou membro do canal. Mais um membro aí. Vamos chegar a mil membros logo, pessoal. Quando chegar a mil membros aí. Vamos ter um Mini 2 como o Flymore. Só entre os membros. Então, bora lá. Bora lá. Tem 300 e 450 pessoas. 300 e 510 aqui. Assistindo a live. Ah, não esquece do like, hein? Não esquece do like, que é importante também. Então, assim. Pô, hoje poderia ter pelo menos uns 50 membros novos aí. Pelo tanto de gente que está assistindo aí, pessoal. Vamos lá. Clique em seja membro. 5 conto. 4,99 por mês. Dá para comprar nem uma coxinha. A coca de 2 litros custa 8 conto. Pelo amor de Deus, pessoal. Vai lá. Seja membro aí do canal. Vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Está aqui. Esta é a planilha. Agradecer a minha esposa, Mari Luce. Ela que organiza tudo. Ela que faz tudo. Ela é bem caprichosa. Então, Deus abençoe a vida da minha esposa. Parabéns pela desenvoltura. Por atender todo mundo com simpatia. Às vezes sou eu, tá, pessoal? Mas a maioria da parte do tempo é ela que está tomando conta aí. Mas, às vezes, eu ajudo ela também. A gente vai revezando aí conforme vai precisando. Então, está aí. O nome de todo mundo aí, pessoal. Meu salista aqui foi muito rápido. Foi 200 números em 24 horas, pessoal. Foi bem rápido. E a próxima, fiquem ligados aí, que vai ser rápido também. Quando vocês verem que o preço sobe um pouco, é porque a quantidade de número diminuiu, pessoal. Essa aqui foi para acabar rápido mesmo. Eu estou com vontade de fazer uma com menos números ainda. Ou vai ser mais números. Aí depende. Se for 25 contas, é mais números. Se for 40 contas, é menos números. Se for mais que 40, é menos números ainda. Então, está aí, pessoal. O nome de todo mundo. Todo mundo que comprou recebeu o link da planilha. Consegue acessar a planilha. Não consegue editar. Ninguém consegue editar. Só a gente aqui. Mas quem participou consegue o link para ver os nomes adicionados nas planilhas aí. Beleza? Vamos lá, então? Saber quem vai levar? Então, vou abrir aqui o sorteador de novo. Vou atualizar ele aqui. Vou colocar, sortear um entre 1 e 200. Boa sorte a todos. Muito obrigado pela participação de todos. Valeu mesmo. Fiquem sempre ligados aqui no canal nas novidades. Quero ver quem vai levar esse Mini 2 com o Flyer More Drone Top lacradinho na caixa com um plastiquinho bonitinho. Você vai ter o prazer de tirar o plastiquinho e sentir aquele cheiro de drone novo. Zero, pessoal. Nem unboxing eu fiz. Não faço unboxing também para mandar nada, não. Do jeito que venda DJI vai para a mão de vocês aí. Então, vamos lá. É 1, é 2, é 3 e... Já. 7, 8. 7, 8. Vamos ver quem que foi o 78. O Cícero Rodrigues Oliveira. Cícero Rodrigues Oliveira. Está aí. Será que ele me atende hoje, pessoal? O Cícero Rodrigues Oliveira? Porque nas últimas vezes eu ligo e ninguém atende, né? Será que ele vai me atender? Vamos interromper o compartilhamento aqui. Parabéns aí, o Cícero Rodrigues Oliveira, número 78. Vamos ver se tem que conseguir pentelhar ele. Será que ele está aí na live? Primeiro eu vou ver se ele está aí na live. Se não estiver na live, vou tentar ligar para ele. Vamos ver aqui. Será que ele está aí na live? O Cícero de Oliveira? Olha quem está aí, rapaz. O Fernando. Eu levo. Esse Fernando é o melhor canal de aeromodelismo do Brasil, pessoal. Do mundo aí, ó. Esse cara é fera, hein? O cara faz uns vídeos muito bons aí do mundo de aeromodelismo. O cara leva o aeromodelismo a sério. E agora tem tudo que voa no canal dele, na verdade, né? Além do aeromodelismo, tem aeronaves reais também. Tem muita coisa legal, muito conteúdo de qualidade no canal. Tudo que voa. Então dá uma moral para ele lá. Valeu? Aqui, mandou uma contribuição. Aqui, abração, tio. Me dá um drone. Aí, rapaz. Tirou o escorpião do bolso? Eita, milagre. Senhor. Não tem mais ninguém aí, não, né? Não, não tem. O ganhador não está aí, não. Robério Santos Silva se tornou membro aí. Valeu, obrigado. Deus abençoe. O Marcelo J. Santos também já tinha falado aqui. Se tornou membro. Valeu, Deus abençoe. Aí, dá um bloco aqui, no engraçadinho aqui. Vamos lá, vamos tentar ligar lá para o ganhador lá. Vinícius aqui. Falou top amigão, zangão. Mandou uma boa noite. Vamos ver se ele está disponível. Vamos ligar para o bicho aqui. Para o bicho não, não é para o amigo. O bicho é a gente falar, tá, pessoal? Perdão aí. Vamos ver se ele atende. Às vezes está nove horas da noite. Às vezes está num restaurante. Às vezes já está dormindo para descansar, para sair com a família domingão de manhã. Vamos ver. Alô? Alô, Cícero Rodrigues? O que? É o David falando, tio DVD. Beleza? Opa! Ô, maravilha! É, não está na live ainda, meu. Eu achei que eu estava. Eu saí para comer um lanche aqui, voltei, até eu estou assistindo o vídeo aqui. Eu achei que está atrasado, então. Eu apertei o play novamente e ele... Deve ter... Deve ter... Na verdade, eu voltei atrás. Meu, parabéns. Você levou aí o Mini 2 com o Flymore. Nação entre amigos. Glória a Deus! Amém! Parabéns, aí. Eu assisto todos os seus voos, viu? Eu te invito muito com as suas aventuras, o voo da via, né? E mandar, às vezes, o drone em situações bem difíceis. Eu gostei muito quanto a gente. Que bom! Então, Cícero, hoje a gente... Se você quiser mandar até no WhatsApp já o endereço seu, o nome a gente já tem, né? Mas manda o nome, o endereço, o CEP, tudo certinho. Aí a gente conversa para combinar o envio. Vê se eu despacho para você já na segunda ou terça. Eu me distraí. Eu estava vendo agora exatamente o momento em que você estava ali abrindo o aplicativo para fazer o sorteio. Na verdade, eu estava atrasado em relação. Então, tá bom. A gente vai se falando aí, Cícero. Deus te abençoe. Amém! Deus te abençoe também. Vou continuar agora mais ainda, viu? Vamos lá. Quando chegar o presente aí, você faz um vídeo recebendo aí. Tá bom, eu passo sim. Muito obrigado. Valeu, abraço. Tchau. Tchau. Isso aí, pessoal. Aqui é assim. A gente já conversa, já desenrola, já combina ao vivo para vocês verem que não tem problema. Beleza? O Sidney Azevedo se tornou membro aqui também. O Floripa Flai mandou uma contribuição aqui do Picareta. É um picareta mesmo, né? E grande abraço. Viu, Sidney Azevedo? Obrigado aí por se tornar membro e seja bem-vindo. Pessoal, valeu. Já deu uma hora de live. Tamo junto aí. Fiquem ligados no canal. Amanhã tem vídeo novo. Às 8 horas da manhã. Um vídeo bem legal. Que eu gravei em Olinda. Vai ser um vídeo bem legal. E fiquem ligados aí que durante a semana vai ter novidades para vocês aí. E quinta-feira tem a live em parceria com a Banggood, com dicas de drones bons e baratos para vocês. Valeu. Deus abençoe a todos. Bom domingão, excelente final de semana aí. E até a próxima. Valeu para todos que contribuíram, todos que participaram e todos que se tornaram membro. Tamo junto. Rumo aos mil membros aí para a gente desenrolar um mini dois entre os membros aí. Ah, e os sobrinhos que levaram aí os presentes. Entre em contato comigo aí para a gente combinar os envios também. Vocês têm maneiras de entrar comigo através do grupo, através do WhatsApp e a gente vai se falando aí. Valeu. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.